Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Sebum mostra shape atual em off-season, ele está enorme rumo ao Mr. Olympia e fala sobre uma técnica de recuperação muscular. Phil Heath aparece gigante em seu Instagram e fãs especulam o retorno dos 7x Mr. Olympia aos palcos em breve. William Martins mostra suas costas rumo ao Arnold Brasil e promete surpreender no evento. Lucas Coelho é comparado ao mutante chinês Ping Yunlong pela mídia internacional. Alex dos Anjos anuncia sua saída da Groove Suplementos e explica o motivo. Tudo isso e mais no vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora começar. Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o tico campeão da categoria Classic Fisica Olympia, Chris Bamstead, que postou em seu Instagram um vídeo mostrando sua condição física atual. E o Chris está gigante meus amigos. Ele que é um atleta que não se mantém muito seco durante o off e sempre fica com esse aspecto mais cheio de shape. O Sebum vem desde o Mr. Olympia do ano passado em off-season e ele não quer dar margem para seus rivais Huffie Diesel, Ramon, Urs e Brown chegarem perto dele em 2022. Na legenda da postagem, o Chris comentou que hoje tinha sido seu dia de descanso e fala sobre essa banheira aí que ele está usando, que pode aquecer a água a níveis extremamente altos para ajudar a relaxar sua musculatura e a níveis extremamente baixos para ajudar na recuperação dos seus músculos. O Sebum falou tão bem da banheira que parece que foi até uma publicidade. Mas enfim amigos, o que vocês estão achando aí do shape do Sebum em off? Comentem aí e bora continuar. Mudando de assunto, mas ainda sobre atletas do cenário internacional, agora vamos falar da lenda viva que possui 7 títulos de Mr. Olympia. Estamos falando de Phil Heath, que novamente apareceu gigante nas suas redes sociais e o público realmente começa a acreditar que ele pode estar cogitando um retorno aos palcos. Na legenda desse vídeo treinando que vocês estão assistindo, o Phil comentou que se divertiu bastante aí treinando com Patrick Moore e que está muito feliz porque nesse final de semana estará rolando o Phil Heath Classic lá nos Estados Unidos. Além desse vídeo, ele postou também esse story aqui e olhem o tamanho que o Phil está rapaziada, imenso. Vale lembrar que algumas semanas atrás, Phil Heath teve uma reunião com o Dan Salomon, que é o chefe do Mr. Olympia e foi dito que o Olympia 2022 foi um dos assuntos da conversa. Será que veremos Phil buscar seu oitavo título de Mr. Olympia? Comentem aí as suas opiniões. Mudando de assunto e agora vindo aqui para o cenário nacional, nos últimos dias o brasileiro Lucas Coelho foi mencionado em diversas páginas gringas, mais especificamente com uma comparação dele com o chinês Pink e Yunlong, que foi divulgada por diversos portais internacionais do esporte. E parece que a galera elogiou bastante o brasileiro. O mutante chinês viralizou aí nas redes sociais nos últimos dias e foi da hora ver que os gringos também consideram o Lucas como um atleta de grande potencial na 212. Lucas Coelho que vai competir no Muscle Connect Brasil em busca de uma vaga no Mr. Olympia 2022 em dia 21 de maio e promete trazer uma versão totalmente diferente do que apresentou no ano passado, no Portugal Pro e no Mr. Olympia. Ainda sobre atletas brasileiros, agora vamos falar do gigante William Martins, que postou em seu Instagram essa foto mostrando uma expansão de dorsal de costas e impressionou muita gente. O William está há menos de 4 semanas do Arnold Classic Brasil, onde irá enfrentar nomes como Rafael Brandão e Vitor Boff. O atleta trabalhou aí muito no seu último off-season ao lado do seu coach Fabrício Pacholocchi e todos estão ansiosos para ver o progresso do Atleta Open em relação ao ano passado. Essa foto chegou até mesmo na mídia internacional, onde a página RxMuscle, comandada por David Palumbo, repostou e comentou que o William Martins parece ter feito muitas melhorias nos últimos 12 a 18 meses. E aí amigos, será que o William Martins poderá bater de frente com Rafael Brandão, que hoje é o melhor Open do país? Comentem aí suas opiniões. Rapaziada, e parece que chegou ao fim a parceria entre Colt Rubens e a empresa Under Labs, que vinha patrocinando ele nos últimos anos. A Under Labs chegou com uma proposta de inovar no mercado, contratando aí Caio Bottura, Colt Rubens e outros grandes nomes da época. Porém, esse time foi se desfazendo aí nos últimos anos e desta vez foi a vez aí do Colt Rubens sair da equipe. O Colt e influenciador do meio maromba fez uma postagem em seu Instagram, falando sobre o desligamento, e disse, abre aspas, Obrigado Under Labs por escolher-me para o time. Obrigado pelo prestígio e pelas oportunidades. Uma grande marca com grandes pessoas, que merece continuar evoluindo e prosperando. Coleciono mais um case de sucesso. Somo em minha vida mais momentos maravilhosos e termino essa missão repleto de novos amigos. Oficialmente me despeço da marca, com o desejo de que continue vendendo qualidade. Sigo em frente em prol do meu esporte. Da minha nação de levantadores de peso, de puxadores de ferro, o jogo não pode parar. Fecha aspas. É, amigos, o Colt Rubens é um cara aí que tem muita moral na cena e eu me arrisco dizer que em breve ele já pode aí surgir com um novo patrocinador aí para ele, de uma grande marca. Mas enfim, bora ficar de olho nessa história. Amigos, e vamos finalizando o vídeo de hoje falando também sobre o repentino desligamento de Alex dos Anjos da Growth. O Alex, que nos últimos anos está morando lá nos Estados Unidos e continua treinando pesado e seguindo a sua carreira de atleta por lá. Hoje mais cedo, ele postou um comunicado oficial no seu Instagram, anunciando o seu desligamento da marca. O Alex comentou na legenda o seguinte, abre aspas. Comunicado importante, venho anunciar a todos que hoje encerra meu ciclo na Growth Suplementos, uma empresa na qual fiz parte por três anos. Venho agradecer ao Eduardo e Fernando e toda a equipe Growth, que sempre me deram todos os suportes para eu chegar no meu mais alto nível nas competições nacionais e internacionais. Desejo muito sucesso a essa grande empresa, onde tive a oportunidade de conhecer excelentes atletas. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e irmãs. Desejo a todos muito sucesso. E Eduardo e Fernando, tenho muita gratidão por vocês. Que Jesus abençoe a família de toda essa equipe maravilhosa da Growth. Obrigado por tudo. Fecha aspas. E aí amigos, o que acharam desse desligamento do Alex dos Anjos da Growth Suplementos? Comentem aí as suas opiniões. A grande questão que fica é, será que o Alex vai anunciar um novo patrocinador gringo? Ou uma nova marca aqui do Brasil? Ele que é um cara que tinha a cara da Growth, né meus amigos? E eu nunca imaginei que a esta altura do campeonato veria ele se desligando da marca. Alex dos Anjos continua vivendo nos Estados Unidos. Inclusive, anunciou nos últimos meses que iria competir para a 212 novamente. Após competir na Classic em 2021, mas sofrer muito na finalização, optou aí por voltar para a 212. Mas é isso aí rapaziada, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comente aí também as suas críticas, sugestões e é claro opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.